Música E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Destiny com a Ruivo aí mostrando suas habilidades na dança Só que hoje nós vamos só ficar dançando né cara, hoje nós temos que voltar a lua, pode parar, pode parar Para roubar lá o fragmento do negócio lá da alma do Krota né, para poder fazer o esquema para entrar naquele portal lá e matar o Oryx no encoraçado Beleza? Então olha só, hoje usarei este capacete aqui, o Arias né, que é uma cabeça de carneiro Mas para fins de zoeira nós chamaremos de cabeça de cabra, então hoje vamos com o modo cabra do negócio E as armas, vou usar um fuzil automático, vamos usar a abusada, a abusada é uma escopeta que regenera a munição Vocês vão ver como é que funciona o negócio, é muito bom E o gume de arco, eu acho que essas armas aqui, com essas armas eu vou poder fazer essa missão E os outros equipamentos aqui, eu não foquei em granada né, para a gente poder ter um pouco mais de intelecto E vamos assim cara, bom, o negócio é o seguinte Antes de tudo, vocês já sabem que a gente vai mudar de tonalizador Vamos botar esse aqui hoje ó, vamos fazer uma mudança radical aí, a gente vinha com os negócios vermelhos Agora vamos fazer uma mudança radical para o, sei lá, esse azul e preto hein E vamos botar este decreto firme aqui para combinar com o negócio Certo, e daí, deixa eu botar aqui o capacete usar sempre, que daí a gente vai ver aqui ó Aí, aí está É o modo cabra, ou melhor, modo carneiro, mas nós chamaremos de modo cabra Beleza, então vamos para a lua então, fazer a missão Acho que eu não tenho mais nada a fazer aqui, não tenho mais nenhuma missão O caminho do condutor, o condutor da tempestade, eu vou fazer talvez no próximo episódio Porque eu sei que está demorando aí o encoraçado Então eu vou fazer esse negócio aqui, para abrir a próxima subclasse né, de arco aqui ó A terceira subclasse que abre aqui assim ó É, aqui ó Vamos fazer no próximo episódio, certo? Faz horas que eu estou adiando o negócio, mas vamos ter que fazer no próximo episódio Então tá, vamos para a órbita Beleza, estamos em órbita, a navezinha é aquela mesma do episódio passado Acho que essa aí vai ser a nave oficial da ruiva agora Que é igual a do meu caçador né, igual não A nave é igual, mas o nome é diferente Como eu falei no outro episódio, beleza Então vamos para a lua Que é a nossa próxima missão lá de roubar a parada É isso aqui, deixa eu ver Dominado pela luz Retornem à câmera da noite e roubem um fragmento do cristal que um dia conteve a alma de Crota É, eu já fiz essa missão, lembra aquela missão que eu destruí o cristal lá que tinha a alma dele Então agora eu não tenho que pegar um pedaço daquele negócio Então vamos embora Tudo começou com Crota Mas Crota era apenas mais um servo do seu pai Que foi enviado somente para extinguir a luz A grande batalha travada pela alma do nosso mundo terminou em Chacina O filho estava morto E nós provocamos a ira de Oryx Destruidor da luz Possuidor da vontade Somente a colmeia ascendente se move entre as rupturas Para alcançar Oryx Você deve trilhar o caminho da morte do seu filho Você deve se tornar Ascendente Segure bem o diário do Toland Ele me ajudou durante o meu tempo na escuridão Segure sua arma firme, guardiã Você está a caminho da câmara onde eles mantinham a alma de Crota A escopeta Beleza, então vamos começar o trabalho de mandar chumbo geral Tem um cavaleiro lá A escopeta Obviamente, como todo mundo sabe É uma arma de combate a curta distância Mas, como eu já fiz essa missão com o meu caçador Eu não me lembro exatamente de todos os passos da missão Da quest, da jornada, como que era Mas eu sei que A treta é tensa Na segunda parte da missão E nós vamos forçar o close combate O combate a curta distância Então Certo Precisamos fazer o seguinte Temos que roubar uma lasca daquele cristal da colmeia Que ainda tem um vestígio da alma de Crota Aí você vai poder passar por um portal interdimensional no encuraçado E matar o Oryx Esqueci alguma coisa, Elis Precisa ser feito Antes que o Oryx foque o seu olho vidente neste reino Óbvio Boa sorte, Guardiã Que bom, hein? Toma fogo aí Então a escopeta vai ser guardada Para a segunda parte da nossa missãozinha Que vocês vão ver que é tensa pra caramba Olha que galera até ali embaixo Vamos, moleque Eu tô com a munição da espada cheia, né? Olha só Tô com a munição da espada cheia Se eu ver dropar uma Uma munição pesada Aí eu vou Descer a lenha nesses caras com espada Cadê os caras, mano? O cara se retirou pra lá Ah, feiticeira, né? A droga Acabou a munição bem na hora que eu tava metendo fumo na feiticeira Aí vem os escravos Como assim Ah, você vieram de trás? Então queime aí Fizeram me pegar de surpresa, né? Aí, acabei com a feiticeira Tá de boa Seguinte, partiu Toma É uma roxadinha básica Observem a munição da escopeta Como ela tá com 12 na reserva Ela vai regenerar daqui a pouquinho Olha lá, viu? Foi pra 16 Esse é o poder dessa escopeta abusada Ela regenera munição Tá, agora tamo numa escuridão aqui O diário do Dolan Contém uma quantidade impressionante de dados É melhor eu ler Pronto Algumas dessas coisas são fascinantes Um encuraçado protege a colmeia da luz do viajante Se atravessássemos suas camadas mais profundas Nossa luz ficaria aparecendo com um sol agonizante Acho que o Dolan não era exatamente a alma da festa Só a mão traseira Pô, o fantasma Ah, isso tem uma quantidade incrível Não sei o que Vou ler Pronto, já li Fantasma é ninja A gente já passou por aqui Quando a gente estragou o ritual lá dos caras Só que nós vamos ter que ir lá Roubar o Pedaço de cristal agora Tem uns escravos aqui se alimentando Eu tenho que matar eles no silêncio Para não chamar atenção Toma na traseira Essa foi a mão boba Tem mais? Ai Acho que não tem mais Vambora Se os escravos ainda se alimentam A essência de crota deve persistir Nossa, agora vem um monte de escravo aqui Eu vou meter chumbo geral Vou usar a granada para me defender Tipo isso Aumentei a armadura com o ataque especial do ataque corpo a corpo E pronto O que o fantasma sinaliza aqui? Deve ser um fragmento calcificado Não, mas aqui é... Eu estou viajando Fragmento calcificado é no encuraçado Estamos na lua Estou chegando lá no lugar do ritual já Nada aqui Beleza Eu vou matando tudo Eu não sou desses caras que gostam de ruxar E deixar os inimigos para trás Eu gosto de matar tudo que eu vejo pela frente Sou um verdadeiro exterminador da colmeia Será que nós vamos encontrar o ogro aquele de novo? Que eu enfrentei aqui Acho que não Olha isso Toma o traseiro Agora? Agora não Mas depois vocês vão entender o porquê da escolha da escopeta Para essa fase Para essa missão, né? Para essa quest Essa jornada Lá está um negócio que tem que roubar Está tudo muito tranquilo Deixa eu ver se as minhas munições estão todas carregadas Vamos embora Ah não Seguinte Aumenta meu escudo Pronto Ele se foi Acho que Oryx acabou de levar um ogro Nem mesmo o Oryx pode controlar um ogro A não ser que seja possuído Agora rápido Eu preciso de um fragmento daquele cristal Tá, vamos pegar o cristal então Só como é que eu pego? Aqui Conseguimos Foi fácil Eu sabia que seria possível E ele ainda aguarda o sussurro da alma de Crota De acordo com a minha análise Está vazio Não importa Volte até aqui, guardiã E nós destruiremos Tranquilo Tranquilo Eres Kate Acho que a conexão caiu Tem alguma coisa bloqueando o nosso sinal e a nossa transmata E a exerção Infecção A sua luz Morre Aqui São muitos Porra Meu Deus Granada Vão ter que se mandar E agora a escopeta Agora a escopeta vai cantar Deixa eu passar Ai, corre, 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 corre Os caras estão atrás de mim, meu Corre Corre, ruiva Estava fácil demais, né? Toma Ai, recarrega, recarrega, recarrega Ai, meu Deus Por mais que eu tenho que ir Para lá Tem uma galera muito grande, a gente tem que fugir Ah, não, a feiticeira Pronto Não dá para ficar parado, tem que puxar Tchau para vocês Ah, meu Deus, nossa escuridão Vambora Lá está a porta Droga Droga, tem que enfrentar os caras aqui ainda Olha isso aqui, ó Pegar relíquia Vocês vão ver o porquê que tem que pegar aquela relíquia Os consumidos nos trancaram aqui, deixa eu dar uma olhada Portas costumavam ser tão simples, vou pesquisar no diário Há muito tempo eu acredito que os elos que prendem os horrores mais sombrios da colmeia Podem ser quebrados ao liberar a energia armazenada em seus fragmentos fúnebres Ok, então a gente tem que abrir o cadeado com o fragmento fúnebre, beleza? Então, olha só Vamos pegar aqui Olha, no fragmento fúnebre Me lembre de fazer cópias deste diário Vamos embora Ainda tem mais cara pela frente, toma pra vocês Daí, vem no cavaleiro Tá Pra onde? Pra cá mesmo Meu Deus, olha que inferno Olha, tem dois cadeados ali Eles guardaram com duas fechaduras desta vez É, tô vendo É, tô vendo Enfim de certo Bom Tem munição aqui, vocês já sabem o que isso significa, né? Vem cá Então eu tenho que procurar os fragmentos fúnebres pra abrir ali Ah, mas que coisa chata Onde é que tá esses negócios? Ah, tem um ali Não, escopeta, 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 escopeta Vamos derivar nele Só que eu tenho que abrir caminho ainda Tem um acólito vivo Pronto Vou pegar um negócio e vamos vazar A muniçãozinha aqui Já vou pegar na passada Quando eu tô com fragmento na mão Eu não posso atacar Acho que eu só posso dar ataque corpo a corpo Onde tá o outro? Tá aqui, ó Viram o porquê da escolha da escopeta agora? Eu ainda me lembrava um pouco Dessa missão Quando eu fiz com o caçador Beleza, abrimos o segundo cadeado Vambora Ninguém nos segue Os caras queriam nos trancar aqui mesmo Nós iremos perdê-la Assim como perdemos ele É a Ares A conexão está ficando mais forte Olha, aqui tem um fragmento Só que vai ter uma galera com certeza Então eu vou ter que matar a galera antes Matar a feiticeira antes Senão ela fica invocando Ai, tem sniper Imperativo matar os caras antes Porque tem sniper Tem um capitão também Droga, errei Ai, meu Deus Tuzilo é esse Tem que ter cuidado com o sniper lá Ah, o sniper está guardando isso aqui Entrei dentro da bolha dele Errou Errou Eu errei o cara Queimarrou Tirei para cima Aí vem o capitão Vambora Já deu uma escorregada Já atirou Vambora Tem mais cara Tem um ali em cima E onde é a porta? Tem outro aqui Nossa Tem três cadeados aqui Bom Aqui tem um Eu vou pegar um fragmento aqui Uma relíquia Vou botar aqui Ah não, vai dar spawn demais caras Tudo bem Olha os caras Então vem Vamos forçar o combate Por favor Eu estou com escofeta Eu também Mas me carrega Tem mais dois cadeados ainda Tá Um está lá em cima Acho que eu vou deixar Aquele em cima Por último Deve ter um aqui Na esquerda Cadê? Eu passei por ele Só que Ah é Está aqui Bem no início Na entrada Dessa câmera Provavelmente Quando eu botar Esse aqui Também vai dar Spawn De novos inimigos Mas tudo bem E agora Vamos buscar o último Qualquer coisa Eu tenho a minha super ainda Pô, não deu spawn Será que vai dar spawn Quando eu pegar aqui Aí complica Larguei o negócio Fogo geral Para tudo que é lado E agora Complementar com a espadinha Ah, eu não posso deixar Ela no chão Por muito tempo Ela volta para lá Mas tudo bem Eu matei os caras Então agora Eu acho que dá Para a gente pegar O negócio de boa E abrir O terceiro cadeado Ou selo Aí, dropou aqui Um Um engrama Beleza Operação cabra Quem é que vai aparecer Na minha frente Guardiã Saia desse abismo Nós precisamos Ter esse cristal Ou nunca Alcançaremos Orix Saindo Será que tem Mais uma porta ainda Ah não Sniper Puxou Escopeta E outro Sniper Ali Ah, o cara saiu Droga Chega aí Meu Vem cá Tem alguém Aqui em cima Droga Vem cá Feiticeira Vem É horrível Matar Feiticeira De espada Olha Droga Um engrama Lendário Mas eu tenho 38 munição Eu vou De espada Ainda Aí está Conseguimos Escapar É você Conseguimos Sair O rei Dos possuídos Irá cair Traga-me O cristal Do filho Defunto Dele Esse é o jeito Da Ares dizer Que ela aprecia O seu sacrifício Vão ver Que ainda Está viva Ok Terminamos A missão Aí Operação Cabra Na verdade Operação Carneiro Mas terminamos A missão Com sucesso E agora Vamos voltar A torre Então E ver o que Nós temos Para fazer lá Provavelmente Agora nós vamos Ter que voltar Para o encoraçado Para Passar lá O portal E enfrentar O Oryx Oryx Aí a treta Vai ser séria Oryx 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 Ok Vamos voltar Na torre Então Mas antes Deixa eu mudar Aqui Para a gente Já tirar O O capacete De Carneiro Oryx Ah E eu não sei Se vocês notaram Mas por que Que eu escolhi Esse capacete Também Porque Armadura Aumentada Tá vendo Então Por isso também Porque eu sabia Que eu ia ser Combate a curta distância Muitas vezes Nessa missão Como vocês viram Vamos voltar Na torre E vamos ver Qual a próxima Etapa Da jornada Da nossa querida Ruiva Beleza Voltamos aqui Vamos lá Falar com a Eris Eu não sei Se é com a Eris Ou com a Ikor É com a Eris Uma galera O cristal Agora você deve Banhar-se na essência De crota Para atravessar Aquela ruptura Ok Uma macumba A vanguarda Ignorou os meus avisos Mas agora Eles buscam ajuda O Cage Está te procurando Fale com ele O Oryx Veio atrás de nós É E nós vamos Atrás dele Mas antes Vamos falar Com o Cage Para ver qual a próxima Etapa lá Para entrar no Encoraçado Veja bem A Eris Tem um sorriso Bonito Mas ela Obviamente Não se importa Se você Vive ou não Não podemos Deixar o Oryx Encontrar você De novo Se você Roubar a alma De crota Vai precisar De uma boa Tecnologia De camuflagem Ih De novo Você se cuide De novo Vamos precisar Fazer outra missão Deixa eu ver É Ih Nós vamos ter Que fazer uma outra Missão na terra Ainda Meu Deus É muito complicado De abrir o acesso Ao Encoraçado Então Como está demorando O acesso Ao Encoraçado No próximo episódio Vamos atrás Do poder Do arco Né É Exatamente Esta missão Aqui Ó O caminho do condutor Vá para os túneis Abaixo de Liberpole Em Marte E encare a mente Condutiva Para obter A sua própria Fonte de arco Complete a missão Um brilho Nas sombras É isso que nós vamos fazer No próximo episódio Enquanto isso Eu vou Aumentando Aqui Upando A classe A subclasse Solar Da nossa querida Arcana Ruiva Que não falta Muita coisa ainda E aí quando Isso aqui estiver pronto Aí eu vou poder Me dedicar Exclusivamente A subclasse De arco Né Porque A de vácuo Já está totalmente Upada Como eu já mostrei Em outro vídeo Para vocês Certo E O caçador Vai ter vídeos Com ele ainda Né É que tem Muitas missões Com a ruiva Para fazer Entendem Mas O caçador Voltará E também Começaremos O titã E não sei se Em breve Mas Começaremos O titã Também Certo Então Muito obrigado Por terem assistido O vídeo Um grande abraço A todos Tudo de bom E até O próximo Vídeo Galera Quem touch this Quem touch this Pô Pô